Oi pessoal! Chegou finalmente o dia da mudança! Sim, tão esperado o dia da mudança chegou, já estamos bem cansados Ontem fomos pegar a chave do apartamento, fazer a vistoria de entrada Demos a vistoria, demos uma limpada já lá e levamos umas coisinhas também já, né? Já levou umas pequenas coisinhas assim, mas o principal foi pra gente realmente ter ido pegar a chave, fazer a inspeção E fazer já limpeza lá de armário, chão e tudo, banheiro, né? Então já tá tudo mais arrumadinho pra hoje E a gente tá aqui com toda essa bagunça Olha a bagunça aqui atrás, com a mala E esperando a equipe do House to Go, que eles vão nos ajudar aí com a mudança Eles estão sendo maravilhosos, eles vão nos ajudar com a mudança, eles vão nos ajudar com a desmontagem Montagem de móveis maiores, tipo a cama, né? Depois alguns outros móveis lá no apartamento novo E também eles vão fazer um projetinho bem legal de design pro apartamento novo Sim, então vão ser fundamentais aí no nosso projeto de mudança, né? Pra aliviar um pouquinho Mesmo assim ainda tem muita coisa, né? Tem muita coisa A gente tem que guardar as coisas, empalar tudo Ontem só pra empalar a TV, acho que a gente deve ter ficado umas duas horas fazendo isso A gente não tem esse talento Não tem esse talento Não tem esse tipo de... não Esse tipo de skill tá faltando mesmo Tá faltando bastante A maioria das coisas da mudança tá aqui Tiramos os móveis A gente já vai levar algumas coisinhas hoje Que a gente vai pegar a chave E hoje pegamos a chave aqui do apartamento Já demos uma limpada nele agora Guardamos algumas coisinhas que a gente já trouxe E amanhã é o dia da mudança, né? Dia da mudança Preparado? Preparado Ah, eu não vejo a hora, a gente vem mudando pra cá Tá tudo tão fofinho A casa tá bem cheirosa porque a gente limpou bastante ela Sim, a gente deu uma limpadinha Mas de qualquer jeito tem todo o trabalho A gente guardar as coisas, organizar, né? Sim, sim, sim Tem bastante trabalho aqui pela frente Já é escurinho lá fora Ah, minha casa é tão grande Tão grande Ele não é tipo assim, nossa, que é apartamento gigante Mas comparado com o nosso, né? Tá dando pra sentir maior, né? Tá dando pra sentir bem maior Vamos ver depois com os móveis Não vai ficar Tem gosto assinado, né? Tá bem enorme É sempre assim, né? É, depois que eu cheiro E aí vocês vão ver tudo Esse é o caminhão que vai levar os móveis E eu tô colocando algumas coisas aqui também no carro No erro Em meia hora já foi um monte de coisa Olha, aquele monte de caixa já saiu E aí, tá animado pra ir pra casa nova? Tá animado Nada Tem ainda sofá Borraquezinha, TV Olha, daqui a pouquinho acho que acaba já A câmera já foi toda desmontada já Só falta o colchão aqui pra colocar no caminhão Olha, o parque tá vazio, gente Quem lembra do vídeo da nossa mudança pra cá? Agora tá vazio Olha, ainda tem uma caixa aqui Mas tá acabando Sofá eles vão soltar um do outro agora Olha, tem pouquíssima coisa agora Gente, já foi um monte de coisa Tá bem vazio a sala aqui Já saiu todas aquelas cartas Saiu poltrona Saiu TV Sim E falta pouco Falta pouco Mas acho que uns 20 minutos a gente tá saindo daqui, né? Sim, aí a equipe da House of Gold tá aqui nos ajudando Fez normas mágicas aqui pra tirar o sofá Ontem a gente achinha uma hora tentando desmontar Soltar o sofá As poltronas uma da outra Eles viraram Já soltou, então Tem que contratar quem é que sabe fazer as coisas Sabe, porque a gente não sabe e a gente perdeu tempo só Exato E eu falei pra você, deixa que eles rapidinho vão soltar, tá vendo? É, e eles soltaram bem prático Sim Ajuda muito, gente, ter esse tipo de... Sim Imagina a gente carregando esse imóvel com dor nas costas de uma pessoa de idade assim Ia fazer como? Não ia dar não Não ia dar não Eu acho que esse nosso quarto aqui é do tamanho do quarto de visita lá do outro, né? O que você acha? Eu acho que é Verdade Verdade Lá vai ser bem maior nosso quarto É E aí, tá dando aperto no coração? Já ou você quer se livrar da casa mesmo? Não, eu quero ir pro novo Deixa isso Ah, mas tantas lembranças e as lembranças? As lembranças ficam Ficam aqui Que você não quer nem as lembranças Não, nem lembrança Caminhãozinho aí quase cheio Tá cheio praticamente já Tá com nossas coisas Olha todas as nossas coisas estão ali Ainda sobrou um espacinho Indo embora Tchau, tchau casinha Tchau, tchau Preste atenção no trâmetro você Mostra aí atrás, ó Até que aqui não tá muito cheio O caminhão que tá cheio de verdade O caminhão tá bem cheio A gente pensou que não ia ficar tudo cheio Mas ficou bem cheio A gente tá dizendo tchau pro bairrozinho Tchau Sim O bairro que nos recebeu primeiramente É Eu fiquei com um pouco de saudade É, mas agora são momentos novos Um momento sem precisar usar skytrain De bem andandozinho Voltar a fazer academia É a promessa de toda vez, né? É a promessa de todo ano É a promessa de ano novo É a promessa de ano novo Agora vai É voltar pra academia E nunca volta Dessa vez vai Vitória Tchau 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 Estamos continuando, já colocou essa mesa aqui da escrivaninha, vamos ver o que mais, banheiro gente, já guardou algumas coisas também, sala já temos uma poltrona novamente, a TV já está no lugar, só não temos internet, a show só vai vir aqui na segunda-feira, o Will está ajeitando ali o quarto, olha nosso quarto que maravilhoso! É muito grande, olha isso, dá para fazer o que nesse quarto, meu amor? Você está apaixonado pelo quarto? O que dá para fazer nesse quarto? Muito amor! Você estava dançando aqui no quarto, olha gente, quanto espaço tem ali do lado, por enquanto está a TV aqui nesse negocinho, nesse rackzinho, ainda vai ter uma cômoda aqui, ainda vai ter muita mudança aqui, muita mudança ainda, tem mesmo, Colocar uma poltrona aqui também, sim, é muito espaço, olha isso gente, é diferente! E aí a gente vai contar com a ajuda da House to Go, eles vão fazer o projetinho ainda, então tem muita coisa ainda para ser feita aqui! E aí, o que vocês acharam da nossa mudança? Vocês acharam que a gente trouxe muita tralha, se livrou de muita coisa ou podia ter se livrado de mais coisas? Já até achei que foi pouca coisa, não foi tanto assim, mas deu trabalho para desmontar tudo das caixas, guardar tudo, colocar nas caixas... Se não fosse o auxílio da House to Go, não tinha dado certo! Mas ainda bem que a gente já se mudou, só que é igual a gente falou, ainda vai ter um projeto de decoração aqui em casa, a gente queria saber de vocês, se vocês querem que a gente continue mostrando essas coisas para vocês, deixa aqui nos comentários se vocês querem continuar vendo esse processo e se depois vocês querem um tour pelo apartamento já completo, todo mobiliado, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários! E não esquece de deixar o like também no vídeo para bastante gente receber e assistir também! E se você ainda não é inscrito, se inscreva para que você receba as notificações dos próximos vídeos! É isso aí gente, nos vemos no próximo vídeo, beijo! Tchau!